Carregamento de imagens dinâmicas com barra de progresso Observe que ao executar a nossa macro É me aparecido o formulário E a nossa barra de progressos avança E as nossas imagens de forma dinâmica vão mudando Então é isso que vamos estar aprendendo nesse vídeo Eu já ensinei como criar essa barra de progresso O link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo Ensinando como foi criada a barra de progressos Nesse vídeo especificamente eu vou estar ensinando Como fazer essa mudança de imagens de forma dinâmica Ao acompanhar o progresso da nossa barra Primeiramente Eu peço a você caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA Se inscreva e claro ative o sininho de notificações E já deixa o seu gostei nesse vídeo Para que eu entenda que você gostou do conteúdo E também esteja se inscrevendo no canal Willi Oliveira Pois é um parceiro aqui do canal E ele tem ajudado bastante a gente Você se inscrever no canal dele Você também vai estar me ajudando Então vamos lá A primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte Deixa eu só exibir aqui a nossa barra de fórmulas A de títulos e a de grade Agora vai ficar muito mais fácil a gente entender o conteúdo Deixa eu só colocar aqui a fonte na cor preta E agora sim A primeira coisa que vocês tem que entender É que para eu executar essa macro Eu estou pegando a quantidade de linhas preenchidas Na minha coluna A Observe que a minha coluna A Desconsiderando o meu cabeçalho Vai da célula A2 até A1000 Ou seja, eu tenho mil registros Na realidade 999 registros Desconsiderando o meu cabeçalho Ou seja, essa barra de progresso está avançando Basicamente da minha linha A2 A minha linha A1000 E uma particularidade Observe que eu estou utilizando a função aleatório entre Mas isso é indiferente Eu só coloquei aqui dentro da célula Só para que eu tivesse números de 1 a 9 Para que ele desse aquele efeito de vários números Que não fossem sequenciais Qual é o segredo aqui basicamente? Que você tem que ter dentro de uma coluna Numerações Ou algum outro conteúdo O importante é que você tenha conteúdos dentro da célula E que suas imagens estejam renomeadas com este mesmo conteúdo E também, essas imagens têm que estar salvas Dentro da mesma pasta que está salvo o arquivo Esse arquivo eu vou estar disponibilizando para download Quando alcançarmos a meta aqui de 30 likes Enquanto não alcançarmos Eu vou estar disponibilizando via e-mail Então vamos lá Como é que eu fiz isso daqui? Vamos pressionar Alt F11 Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor Então com o nosso Visual Basic Editor Caso o seu não apareça como apareceu aqui o meu Deixa eu explicar como é que vai funcionar aqui Exibir Project Explorer E vamos estar dando um duplo clique Aqui no nosso módulo 1 Então ao clicar no nosso módulo 1 Então vou dar um duplo clique no meu módulo 1 Vai se expandir aqui O nosso módulo E aqui dentro do módulo Basicamente o que é que eu vou fazer? Só retornar aqui para o nosso formulário Só para mostrar para vocês que aqui eu tenho um controle de imagem Vou aqui em propriedades do mesmo E observe que ele está com o seu backstyle Transparente Ou seja, eu não estou vendo Se eu ativar aqui Para opaque Observe que ele vai ficar naquela cozinha Cinza Então eu deixei ele como transparente E a sua propriedade Boardstyle Eu tirei O single Essas bordas Deixei ele como nome Ou seja, basicamente eu não visualizo o mesmo A não ser que eu clique nele E observe que ele está com o próprio nome Ainda em mais de um E também a sua Picture Size Mode Eu deixei no modo Street Ou seja, a imagem se redimensiona Conforme o tamanho do nosso objeto Entendido isso Vamos voltar aqui para o nosso código Vou em módulo 1 Aproveitando o código do vídeo Que vai estar aí abaixo na descrição Para que você possa estar assistindo após esse vídeo A gente utilizou essa estrutura aqui Essa estrutura basicamente O que ela está fazendo até o momento É apenas o carregamento do nosso Progress Bar Tanto é que se eu executar agora Vamos ver o que acontece Observe que ela não está executando mais A mudança de imagem Embora eu tenha já a imagem no formulário Então qual é o primeiro procedimento aqui Para executar essa mudança de imagem Vamos aqui declarar uma variável Vamos colocar o nosso din Nossa variável O nome aqui Eu posso dar o nome que eu bem entender Vou chamá-la de caminho as string Como eu vou estar armazenando o texto Obviamente eu vou utilizar uma variável do tipo texto No caso, string Então, obviamente também respeitando As regras do VBA Eu posso dar o nome que eu bem entender Não deixando espaçamento E nem utilizando caracteres especiais Então, essa variável caminho Que eu acabei de declarar Do tipo texto Eu vou estar manipulando ela Como eu disse para vocês As nossas imagens estão salvas Dentro da mesma parte do arquivo Então, sabendo disso Aqui, antes dela entrar dentro Da nossa estrutura which E no momento que ela estiver fazendo O nosso laço Para avançar o nosso progress bar Eu vou estar pegando Essa variável Do tipo caminho Perdão, do tipo texto E a nossa variável caminho Ela vai ser atribuída a ela O que? O meu diz O nosso diz O orc Book Ponto Ponto o que? Ponto patch Ou seja Eu estou capturando o caminho Que está salvo este arquivo Até aqui E vou estar concatenando Para que eu tenha acesso Aonde ele está salvo Então, eu vou colocar uma barrazinha Para eu poder entrar dentro da pasta Que este arquivo está salvo E ao fazer isso Eu vou querer, obviamente Achar o conteúdo Que está dentro desta pasta Juntamente com este arquivo Então, eu estou utilizando O meu e Para concatenar E aí, o que é que a gente faz? Vamos voltar aqui Só para que vocês entendam Toda vida que ele está Executando Essa barra de progresso Ele está percorrendo Sela por sela Então, observe que o conteúdo da sela É o mesmo nome Que está nas nossas imagens Então, sabendo disso O que eu preciso fazer É apenas Colocar o meu comando Active cell Ou seja A minha célula ativa Ponto offset Ou seja Eu vou estar deslocando A minha célula ativa E eu vou estar pegando A nossa variável i Que ela está aqui Que ela vai partir de 1 E vai até a quantidade de registros E vou pegar A nossa variável i E vou Dizer para ela Que eu quero Que ela desloque A i Ou seja É uma variável Vai deslocar O número que estiver lá ativo Na nossa variável E zero colunas Eu não vou querer deslocar Nenhuma coluna É apenas linhas E vou estar concatenando Com a extensão Das nossas imagens É importante isso Que as nossas imagens Todas estejam salvas Com a mesma extensão No meu caso aqui Eu estou utilizando A extensão .jpg Basicamente Está quase concluído O nosso código O que a gente precisa Agora fazer Obviamente É pegar agora O nosso objeto Aqui dentro Da nossa estrutura Which Eu estou tendo acesso As propriedades Do nosso formulário Então aqui eu vou Colocar o ponto E vou chamar O nosso objeto Que é o nosso Imagem1 Que é o objeto Do tipo Pictory Vou estar utilizando A sua propriedade .pictory Para Obviamente Eu fazer um carregamento De uma imagem Dentro do mesmo E aí como é que eu faço Esse carregamento Utilizando a propriedade .load.pictory Ou seja Eu estou fazendo O carregamento Deixa eu só Corrigir aqui Acabei digitando errado Vou abrir O meu parênteses E ao abrir O meu parênteses Aqui Abaste eu informar A nossa variável caminho Ou seja Ele vai pegar Todo aquele caminho Que está armazenado Na nossa variável E vai lançar Para dentro Dessa pictory Basicamente É isso Que ele vai estar fazendo No nosso caso Aqui Eu vou partir De dois Pois Eu não quero Considerar o meu Cabeçalho Muito provavelmente Ocorrerá um erro Vamos ver o que vai acontecer Mas você já vai ver Que o nosso código Já está funcionando Então vamos lá Ao executar a macro Observe aí Que as imagens Já estão mudando Vamos aguardar Se vai ocorrer Erro ou não Ocorreu um erro Vamos corrigir o mesmo Vou clicar em depurar E ele vai me dizer O que Que ele não encontrou Um conteúdo Observe Que ele não me retornou Aqui a imagem Apenas a extensão Se eu for lá Na minha Meu laço Que vai de dois Até a minha última linha Ele está procurando Um valor Que ele acabou Não encontrando Resumidamente Então para deslibrarmos isso Vou parar aqui o código E vamos fazer o seguinte Aqui no topo Aqui na minha barra de progresso No começo do nosso código Vou fazer um tratamento Vou colocar o meu On Erro GoTo Erro Obviamente Eu poderia também Botar o meu OnErro ResumeNext Como você preferir E ao fazer isso Eu vou fazer um tratamento Botei o meu OnErro GoToErro Lá acima do nosso código E aqui abaixo Observe Que aqui abaixo O que é que eu vou fazer Caso ocorra algum erro Ele vai vir para cá Vou colocar um ExitSub Para finalizar o nosso código Ou seja Ele vai vir para Essa linha de comando aqui Caso ocorra algum erro E aqui abaixo Simplesmente eu vou colocar O nosso Unload Barra de progresso E copiar essa estrutura aqui Ctrl C Ctrl V Então basicamente Se eu correr um erro lá Vamos só colocar o nosso erro aqui Dois pontos Ou seja Eu estou chamando aqui A variável que eu acabei de criar lá Perfeito A variável erro Se eu correr um erro O que é que ele vai avisar O meu usuário Que vai descarregar Simplesmente meu formulário E vai me dar a mensagem Como concluída Perfeito Ou seja O nosso usuário Não vai nem perceber Que ocorreu um erro Vamos executar Observe aí Que agora sim Não me aparece mais Aquela janelinha de erro Então Espero que você tenha gostado Nos ajude Deixando o seu gostei Para que eu entenda Que você gostou do conteúdo E que ajude a crescer o canal E o arquivo Vai estar disponível Mediante os 30 likes Da nossa meta E até não atingirmos O arquivo Vai estar disponível Mediante ao seu e-mail Volto a frisar Caso ainda não seja inscrito Se inscreva no canal Programado Excel VBA Caso ainda não tenha deixado Seu gostei Deixe o seu gostei agora E também nos ajude Apoiando o nosso Irmão Willy Oliveira Então se inscreva No canal do mesmo Pois eu tenho certeza Que você também vai gostar Do conteúdo dele Então até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau